Música 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 Indra ji Indra ji Dekho Mera menti bhavan me Akela تم ho Akeli maim Kaam dEkhega o que será que será que será? A ti, eu venho de mim, o que a minha mãe não é pegue, eu venho de mim, eu venho de mim, eu venho de mim, Ah, minha mãe, eu não posso fazer essa coisa. Você não pode dar uma expectativa. Você não pode dar uma expectativa. o 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